Fábrica bem mais planejada, chegando pra você mais uma vez aqui no Shop Web TV. Eu estou com o Alexandre, tudo bem Alexandre? Tudo ótimo. Vamos falar mais uma vez pro pessoal toda a diferença que faz em você adquirir os seus móveis numa loja que tem fabricação própria, né? Com certeza. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Aqui você faz a casa pra pessoa do jeitinho que ela quiser, né? Com certeza. Vamos dar um exemplo desse dormitório aqui, ó gente, rapidinho pra vocês verem. É uma opção aqui com um espaço super otimizado, mas aí se o cliente quiser ir à casa completa, falar, ó, meu espaço é X, Alexandre, você faz? Fazemos sim. Faz, e tem promoção aí pra pessoa sair daqui com a casa completinha? Com certeza. A casa completa, a partir de 52 metros, fica no valor de R$ 9.990. Esse valor é real. Que beleza. Vale a pena você conferir, gente. Forma de pagamento facilitada também e aquele prazo de entrega imbatível que só vocês têm, né? Com certeza. 20 dias corridos. Vale a pena conferir tudo isso com 5 anos de garantia. E, gente, são 3 endereços agora, vai ter nova loja, é isso? Com certeza. Que beleza, vamos passar pra todo mundo. Avenida Doutor Timóteo Penteado, no número 3752. Essa é a terceira loja que você vai ter opção em Guarulhos e tem também a loja que nós estamos aqui. Que é na Avenida Guapira, número 1430, bairro Tucuruvi. E nós temos também a loja 1 que fica lá na Rua Abílio Pedro Ramos, número 87, bairro Jessanã. Tudo isso com a fábrica aqui do lado, com profissionais super competentes pra trazer a sua casa, fazer a sua casa do jeitinho que você sempre sonhou. Vem pra cá, bem mais planejados.